Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que Heloísa é internada à força numa clínica psiquiátrica. Mas antes do vídeo não se esqueça, se estiver gostando do conteúdo aqui do canal, clica agora no botãozinho aqui embaixo vermelhinho de se inscrever e se inscreve. Assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo e o que vai acontecer na novela. E para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigada. Vamos ao vídeo. Heloísa após ter outra discussão com Sérgio, porque Heloísa quer reatar o seu casamento e Sérgio não quer. Heloísa sai do hotel assim desesperada, corre atravessa a rua quase atropelada e Heloísa entra no mar para tentar se afogar e tentar se matar. Nisso, as pessoas ali do hotel avisam para o Sérgio que Heloísa saiu desesperada em direção ao mar, provavelmente para se suicidar. Sérgio sai correndo e consegue tirar Heloísa do mar e a salvar. Nisso, ele a leva para o hotel. Leila vai lá com ela para tentar acalmar. Nisso, ligam para Helena e contam o que aconteceu. E Helena está com César e César resolve chamar o psiquiatra da clínica para ir lá conversar com ela. E vão todos no hotel para conversar com Heloísa. Vai Helena, César, o psiquiatra, está lá Leila, Rafael, Sérgio, todos tentando acalmar Heloísa. Helena se aproxima da cama que Heloísa está deitada e Helena diz, Helo, como que você está se sentindo? Me diga, minha irmã, como você está aí? Heloísa não fala nada. E Helena diz, você quer alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? E o psiquiatra diz, então, conversamos e chegamos à conclusão de que você não está bem não, Heloísa. Está precisando de ajuda sim. E Heloísa nem olha. E o psiquiatra continua e diz, da maneira que você tem se comportado, o que você tem feito, nos autoriza a fazer a sua internação para o seu próprio bem, Heloísa. E Heloísa olha apavorada e diz, o que? O que você está dizendo? E o psiquiatra diz que nós vamos interná-la para o seu próprio bem. E Heloísa diz, o que é internar? Para o meu próprio bem? E o psiquiatra diz isso. E Heloísa diz, não, vocês querem se ver livre de mim, vocês querem se ver livre de mim igual ele. Vocês querem se ver livre de mim, querem me ver pelas costas, não é, Helena? Você quer se livrar de mim que nem o Sérgio se livrou. E Helena diz, não, a gente só quer que você fique boa, minha irmã. E Heloísa começa a se descontrolar e gritar, eu não sou louca, eu não sou louca, eu não estou doente, eu não estou louca, não. E começa a chorar muito. E começa a gritar, eu sou uma mulher apaixonada, só isso, só isso que eu sou. Sou apenas apaixonada, eu só quero ser amada, Helena, sou amada. E Heloísa começa a chorar cada vez mais e gritar, eu só quero ser amada, que mal tem. E o psiquiatra diz, vai ficar tudo bem, calma-se, acalma. E Heloísa diz, vocês só querem se livrar de mim, não adianta me enganar. Não adianta, vocês querem fazer que nem o Sérgio, me jogar na rua, me humilhar, me rejeitar. E Helena diz, não fala assim. E Helena vai para pegar na mão de Heloísa e a Heloísa empurra a Helena e diz, não encosta em mim, não encosta em mim. Você não gosta de mim, Helena, você nunca gostou, nunca gostou. Você tem ciúmes porque eu sou filha caçula e o papai sempre gostou mais de mim do que de você. É inveja, é inveja que você sentiu por mim. Você e a Hilda, é inveja, é inveja. E nisso entram dois enfermeiros com uma maleta na mão e Heloísa olha, assustada, a psiquiatra diz, Heloísa, se acalme. Vamos conversar. Vamos conversar e nisso os enfermeiros começam a preparar uma injeção e Heloísa fica cada vez mais agitada e grita. Eu não quero conversar com vocês, eu não quero. Sai daqui, sai daqui, não me toca. Sai, sai, não me toca, eu quero ficar sozinha. Saem daqui, saem daqui. E Heloísa bate assim, empurra o psiquiatra, começa a quebrar tudo que tem no quarto. E a gritar sempre, elas saem daqui, começam a empurrar as pessoas e a quebrar absolutamente tudo que tem no quarto. Helena tenta segurar Heloísa, Heloísa empurra ela, empurra a Leila. E nisso Heloísa vai para tentar sair do quarto. César e mais os dois enfermeiros que lá estão seguram a Heloísa para aplicar o calmante. E Heloísa continua a gritar desesperadamente, eu não quero, Helena, por favor, Helena, não deixe eles me levarem. E eles aplicam a injeção nela e Heloísa continua a gritar, César, não faz isso, eu não quero, eu não quero, não me deixe eles me internarem, Sérgio. E Heloísa, após aplicarem o calmante, já começa a ficar mais fraca, assim com muito sono e começa a falar baixo, César, não, César, não. Helena, não deixe eles me levarem, Sérgio, por favor, não deixe, eu não quero, eu não quero. Helena e Sérgio ficam olhando para Heloísa emocionados pelo estado que ela está nisso. Os enfermeiros erguem a Heloísa e botam ela na cama e Heloísa fica se debatendo e gritando que não está louca, que não está louca. E começa a falar baixinho novamente, quase dormindo, Helena, não me deixa, Helena, não deixa eles fazerem isso comigo, não deixa me levarem. E Helena, Leila e Sérgio ficam muitos abalados com a situação e nisso Heloísa adormece com o calmante. E eles a põem na ambulância e o psiquiatra diz, foi o melhor que nós poderíamos ter feito. E Helena diz, eu vou até a clínica, César diz, eu também, Sérgio diz, eu também. E dizem para o psiquiatra, nos encontramos lá. E eles ficam ali todos emocionados olhando a Heloísa ser levada para a clínica na ambulância. Helena, Sérgio, César vão logo atrás da ambulância para verem a Heloísa. E esse foi o vídeo do dia em que internam a Heloísa à força na clínica. O que vocês acharam, hein? Comentem aí e se estão gostando do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like. Muito obrigada e fiquem com Deus.